Não existe, não tem reserva, vai encontrar dispensa, dispensa aqui, se a comida que você tem guarda no balde de plástico, não sabe, quando o Pica diz que existem deputados que não conhecem, porque o deputado se limitou a usar fato, a andar de giro, sim, não, ele é fino, eu sou deputado, você deputado é quem então, se você é meu representante, deputado nem gosta do povo, trata o povo com arrogança, com vemença, deputado é o Makutankondo, que mora mesmo aí em Catuaco, não precisa de guarda, não quer privilégio, não quer nada, ele meteram água em casa, mandou tirar água para dar no povo, esse é deputado, mas não se leva em consideração, porque Makutankondo é visto como um, como é que chama, um rebelde, não é rebelde, é indígena, quer dizer, você ainda está pegando a linguagem, não, não, o Totten é afirmação, indígena, na linguagem do Pulo é o gajo, que não quer assimilar, é matumbo, tem que entender, tem que entender, quem está a usar, o Pulo usou isso, você hoje preto também está a usar contra o teu irmão, só porque está a te contrariar, então a liberdade de expressão não está, é o que mais me admira em Angola, é que a liberdade de expressão está vigorada na Constituição, então a questão também não anda a ler a Constituição, aqui não podemos rasgar a Constituição, não vale nada, é lixo, se eu não posso falar, o deputado não sabe o que está na Constituição, entende, só banga, querem o salário, subsídio, atavio, demeter, compras, compras no jumbo, eu não quero, estou a comprar também no shoprite, bangas, truque, bom perfume, finúria, está a entender o deputado, deputado, o povo não lhe conhece, manda seus deputados entrarem no casenga, mesmo de calção rasgado, vamos ver se conta que é muito lindo, tipo, não é daqui, porque o povo vai dar conta, que essa pedra aqui está muito, é muito chocada, trabalhada, sim, muito trabalhada, está comendo bem, mas é rebelde fica assim, porque é para estar comendo bem, ar condicionado, não é para a zona, tipo, nós, assim, nossas mamães que estão ficando escuras, já são black people mesmo, já são pretas, mas depois de sofrimento é só agudiza, não estava bom, mas não estava bom, mas não estava bom, mas não estava escuro, cresceu em creste, estão aí na favela, bairro de Chapa, está entendendo, então, ele também, o deputado está chegando lá, nulico deputado de Angola, o povo não conhece, não é justo, ele próprio deputado não conhece o deputado dele, não conhece, tem que entender, então, são essas situações, que a gente tem que passar por um processo de emancipação e tomada de consciência, temos que mudar o país nessa perspectiva, na mente, o maior erro de Angola está na mente, o maior erro desse país, está na consciência, pobre, não é não comer, isso não é pobreza, não, isso é só uma condição social, ser pobre não tem conhecimento, esse povo não tem conhecimento, não é o povo, o povo, o povo, o povo desgraçado é que vota, até o próprio político, também não sabe nada, coitado, nem sabe, o que é a Sadega, a política, eu entendo mesmo aqui, não se escuta aí, que tem um time de futebol, o que é a Sadega, você vai te explicar aí, mas tem um time, não é o político, político, como se você não sabe falar, nem sabe se comunicar, o deputado ou político daqui, os que tem, quando falam com o povo, quer construir discurso, está entendendo, para lhe falar, estudou, bue, aqui para estudar, bue, é você criar manipulação verbal, eu acho, se não colocaram essas palavras inteiras, mentira, está vendo, charlas, tem que ter, então, isso é um perigo muito grande, para o futuro, sim, para o futuro, porque ela até nem sabe comunicar, e nós também já somos pobre, queremos mais imitar o político, também temos que se comportar tipo ele, ele tem grande carro, grande carro, agora sim, não está a ver agora o país onde é que foi parar, coitado, os milhos também, quando começam a trabalhar no banco, é também roubando o banco, passou uma horária, eu tenho filme, você não é nada, é dinheiro do banco, é dinheiro do povo, é dinheiro do povo, é dinheiro, cuidado, vão estar agarrando a PGR, você cuidado, está fazendo essa banca, está entendendo, estamos numa doença mental muito grave, há um processo que a gente tem que levar, que é o processo de higiene mental, para esse país, é possível fazer um bom país? É, só depende, vontade, atitude, coragem, motivação, e acima de tudo, oportunidade para ouvir a ideia contrária, esquece se é da UNITA, do UEMP, é lá da casa C, é primeiro em Angola, primeiro somos nós, seres humanos, se a gente se olhar nos partidos, vamos se dividir, até irmão e irmão estão a lutar, porque a minha bandeira é do Galo, aqui meteram a bandeira da Katana, que tem lá a estrela, não pode, porque no fim de 42 anos, houve fracasso na política, você vê uma coisa que existe em Angola, hoje o povo, é mais fácil ouvir a cota Canguim Bananás, o cota Miguel Neto, o Nagrelha que eles chamam que é Matumbo, não é Matumbo, ele tem sabedoria de vida, porque o Nagrelha quando grita o Sambizanga vai com ele, leva um milhão de pessoas, representa um bairro, é Matumbo, mas tem integridade, nunca deixou Samila, bate sempre no pé do governo do baião, e você então que está a dizer que estudou, já tem também passaporte britânico, também já é francês, então você não é chefe, não é dirigente, tem que entender, o que eu quero chamar a atenção, o país hoje está a viver uma fase de crise política, ou seja, não existem políticos credíveis em Angola, mandam só fazer um comício, vai ver quem vai ir lá, agora, agora mandam o Nagrelha fazer um comício no Mário Santiago, vai ver se não vai encher, mesmo a falar barbaridade, conforme você pensa que ele está a falar, não, ele está a falar a linguagem do povo, ele tem a afetividade, o povo compreende, você que é discursivo, e falar com o povo, que você nem lhe deu escola com qualidade, na verdade, Paulo, despediga, coitado, nunca lhe entendemos também, é um boeira, provedor de justiça, um homem virado para o campo do direito, mas falou tanto também, nunca compreendemos, você primeiro lhe fala, depois temos que gravar, temos que estudar condicionário para ver o que ele disse, está a entender? Então, esse é o país que foi construído na imbecilidade, na vaidade, dizia o Manoel Lotto, nosso cota, meu cota, para mim, é o cota, é o cota, é o cota Miguel Neto, é um cota que me conheço há quase 30 anos, a vaidade é a alma dos homens pequenos, todos os pequenos são vaidosos, os angolanos eram vaidosos, é para comprar tudo, é para comprar tudo, é para levar dinheiro, é para ajudar a economia do português, agora o dinheiro ficou lá, eu não sei se vão trazer as casas de cascais na cabeça, ou se vão meter nos barcos, naquelas mansões, agora você já não é mais ministro, já não é mais diretor, já não rouba mais, olha, despesa então da mansão lá em cima, agora está a mandar vender, meteu também a entrar nos grupos do WhatsApp, está a entender onde é que está o país? Temos que reconstruir o país em outra postura.